Um beijo a todas as crianças que estão assistindo este vídeo para a glória de Deus Eu não posso esquecer também de mandar um grande beijo para todas as meninas do grupo do Zap Mãos que fazem, para todos que me acompanham no Face Eu ainda não tenho o meu canal, mas Deus proverá, eu creio brevemente Hoje eu trouxe uma palavra para ministrar o seu coração Que se encontra em Mateus 7,13 Que fala de duas portas Diz que existem duas portas A primeira porta é uma porta grande É uma porta que se encontra numa parte baixa Porque todas as pessoas podem entrar por esta porta Por esta porta tudo pode Tudo pode aqui Mentira pode entrar por esta porta Engano pode entrar por ela também Aqui tudo pode Homem com homem pode Mulher com mulher pode Pedofilia pode Enganar as pessoas pode Prometer e não fazer pode Aqui tudo pode Festa de muitas luzes Sem nenhum fundamento cristão Também pode Entram por esta porta Pessoas de mãos dadas De três, de quatro pessoas Uma em cima da outra A porta é muito grande, muito larga E toda colorida Sabe pra quê? Para enganar Para camuflar Uma grande verdade Na verdade Essa porta é triste Quem passa por ela Não encontra coisas boas Quem passa por esta porta Encontra tristeza Encontra dor Sofrimento Náuseas Choro Engano Encontra medo Angústia Solidão Porque depois que passa A festa Depois que passa O brilho Depois que passa Os holofotes Depois que a rei Acaba Depois que o efeito Da bebida Vai embora Depois que o êxase Não faz mais efeito No corpo Sobra tristeza Sobra angústia Sobra solidão Sobra desespero Sobra plavor Sobra pânico Você não sabe o que faz E muitas pessoas Começam a se cortar De nascerando o seu próprio corpo Procurando um prazer Que não consegue encontrar Mas também diz A palavra do Senhor Que existe Uma outra porta Uma porta Um pouco menor Bem menor Mas que se encontra Num lugar bem alto Bem alto Bem alto É a porta estreita A porta pequena Para conseguir entrar Por essa porta Você tem que subir Degraus Degraus Na presença De Deus Degraus Da exaltação Na presença Do Senhor Segurando no corrimão Que é o Espírito Santo De Deus Essa porta Não precisa De camuflagem Ela não precisa De enganar ninguém A Bíblia diz Que uma porta estreita Entra um De cada vez Porque a salvação Ela é individual Esposo Não leva esposa Mãe Não leva filho Pai Não leva filha Pastor Não leva obreiro Cantor Não leva regente Nesta porta Passa um De cada vez Um dia Essa porta Será aberta Estará uma grande Multidão Tantos como A areia da praia Mas passarão Um Por vez Por esta porta Ela é feliz Sabe por quê? Porque por trás Desta porta Existem ruas De ouro Por trás Por trás Desta porta Murros de jaspe Por trás Dela Mar de cristal Por trás Dela Bodas do cordeiro Por trás Desta porta Existe uma coroa Esperando pra você A Bíblia É o caminho Ele é a porta Ele é a vida Eu quero mandar um beijo Pra você A paz do Senhor Jesus